Há muitas mulheres em uma única mulher e há um tempo próprio para cada uma delas. Mas a Prefeitura de Benevides, comandada por duas mulheres, trabalha por todas ao mesmo tempo, melhorando e transformando a vida de cada uma. Para as mulheres mães, criou o Centro de Saúde da Mulher, o Amamenta Benevides, e oferece educação de qualidade para os seus filhos e faz de Benevides a cidade das crianças. Para as mulheres empreendedoras, implanta a Estação do Empreendedor, incentiva a iniciativa, abre portas de oportunidades pela qualificação. Para as mulheres do campo, dá apoio técnico, divulga produção e faz cursos de capacitação. Para as jovens mulheres, oferece cursinho gratuito e um novo horizonte. E para aquelas que não desistem nunca, tem a EJA e o palco da vida para exibirem seu talento. Nessa data tão especial, a Prefeitura renova seu compromisso em fazer de Benevides uma cidade sempre melhor para as mulheres. Feliz Dia da Mulher! Feliz Dia da Mulher!